Existem muitos tipos de ovos de chocolate no mercado, mas tem de vários tamanhos, marcas e preços também. Tem gente que não pode consumir qualquer um. E para quem tem problemas de saúde, a composição do chocolate é essencial na hora de escolher. Elizabeth tem 16 anos e sofre de diabetes do tipo 1. Diariamente precisa tomar insulina. Descobriu quando tinha apenas 9 anos. A alimentação é totalmente controlada. Agora imagine como ela sofre da Páscoa. A solução que a família encontrou para Elizabeth não passar tanta vontade foi o chocolate diet. E ainda assim com restrições. Fomos pedacinho em pedacinho mesmo com a insulina, com o acompanhamento da insulina, para ver se não sobe tanto a glicose. Mas é muito pouco o pedaço, só para você não passar sem o ovo mesmo. E não tem jeito. Mãe sofre junto, né? A pior época era quando a filha era pequena. O que a senhora fazia assim? É difícil? Muito, muito difícil. Esconder. Você dá de presente, ó filhinha, tá aqui seu ovo. Come um pedacinho e esconde o resto. Sempre um ovo tem que dar uma semana. No começo não aceitava. Era totalmente rebelde contra essa história de todo o resto das crianças poderem comer chocolate ou não. É muito difícil até você conseguir acostumar com essa ideia. Nas lojas especializadas não faltam opções. A tentação é grande. Segundo a proprietária dessa loja em Mogi das Cruzes, a Páscoa é uma época favorável para quem não pode ingerir açúcar, já que a variedade aumenta. Cresce a cada dia a quantidade de pessoas que procuram o chocolate diet. Para a época, a Páscoa, sempre é desenvolvido produtos específicos, porque a gente acaba tendo realmente aquele cliente que é diabético, que não pode consumir o chocolate com o açúcar normal. E esse cliente, ele sente muita dificuldade no mercado, porque assim, não só de chocolates, mas dos doces em geral, né? Quando se fala em confeitaria em geral. Essa endocrinologista diz que o chocolate diet é um dos mais indicados para quem sofre de diabetes. Mas é importante ficar atento à quantidade. Na verdade, diabético não pode comer chocolate todo dia, né? Mas quando for comer, a dose diária máxima que a gente recomenda são 30 gramas por dia, que seriam 3 tabletinhos por dia que poderia comer, né? E no dia que comer, tentar não abusar em outros tipos de carboidrato, não comer muito pão, não comer muito arroz, para dar uma compensada também, na maneira geral. A boa notícia é que também existem outras opções para quem não pode consumir açúcar. Os chocolates com alta porcentagem de cacau, com 70% de cacau a mais, eles além de ter menos adição de açúcar do que o chocolate ao leite, eles não têm tanta gordura quanto o chocolate diet, então acaba sendo uma opção boa também. Nessa época do ano, a tentação do chocolate é grande mesmo. Por isso, os pais e as pessoas que têm problema precisam ficar atentas. Nós vimos aí na reportagem que, dependendo do tipo de chocolate e da quantidade também, faz toda a diferença. Por isso, aqui no estúdio, convidamos uma pessoa que entende do assunto, né? E vai falar com a gente. A Adriana é nutricionista, a Adriana é da Garracha. A Adriana, fala para a gente. Nós vimos aí na reportagem, pessoas que não podem comer chocolate normal, comem o diet. Até mesmo o diet, ele tem que ser ingerido numa quantidade moderada? Boa tarde. Boa tarde. Sim, as pessoas às vezes acabam confundindo, porque acham que é porque é diet e pode comer à vontade. Mas também tem que ser consumido com moderação, porque é um alimento que, por ser retirado um ingrediente, que é o açúcar, né? Ele é recomendado para os diabéticos, porém, a indústria acrescenta um outro ingrediente, que é a gordura, para melhorar o sabor, para ficar mais palatável. Então, quer dizer, ele tem problema, ele não consome por causa do açúcar, mas ele tem que maneirar por causa da gordura. Sim, sim. As pessoas não podem confundir. O diet seria, então, um alimento recomendado para o diabético, mas ele tem calorias, ele engorda do mesmo jeito e, às vezes, até um pouco mais, ele é um pouco mais calórico por ter mais gordura na sua composição. E a criança? Algum cuidado especial com relação à criança nesse sentido? Sim, as crianças, de maneira geral, elas têm que ser sempre acompanhadas pelos pais, né? Não ser livre ao consumo, porque, às vezes, acaba achando que nessa época tudo pode, mas tem que ter moderação desde a infância. O chocolate diet, ele também é indicado para quem não tem problemas com diabetes ou outros problemas? Ou não faz bem? O ideal é que quem não tem problema, consuma o chocolate meio amargo ou amargo com moderação. Foi como foi dito na reportagem, o que é recomendado hoje seriam 30 gramas, uma barrinha pequena de chocolate. Ninguém come 30 gramas de chocolate, né? É complicado, né? Nessa época tem que ter, né? Mas não tem problema eu consumir o diet sem ter diabetes. Não, não tem problema, não tem problema. Eu só tenho que lembrar que pessoas que têm problemas com obesidade, um sobrepeso, vai estar consumindo calorias. Então, vai engordar do mesmo jeito. E o light? O light, ele é reduzido de algum ingrediente. Então, tem que ser observado o que ele é reduzido. Se ele é reduzido gordura, se ele é reduzido açúcar. Quem tem diabetes, então, não pode consumir o light de qualquer forma. O diet é melhor, porque ele vai ser recomendado, ele realmente vai ser retirado o açúcar, que é o que vai fazer mal para o diabético, e acrescentado um educorante, que é um adoçante, né? Um artificial. Tudo dentro do moderado, né? Sim, sempre moderação. A palavra certa é essa.